De fato, algumas prefeituras acabam fazendo iniciativas isoladas, que elas não estão erradas, não estão equivocadas, mas a gente pede que seja seguido de forma centralizada no Estado, para que possamos planejar melhor, que os municípios possam usufruir desse planejamento. Porque na verdade o senhor deixa bem claro que não é obrigatório fazer-se o cadastro, viu? O idoso que está assistindo a gente aqui agora não é obrigatório, mas eu acho que o Estado teria uma informação relevante. Mas o idoso tendo o documento dele, comprovante de endereço, ele vai ser vacinado, ele pode ficar tranquilo, né secretário? Justamente, a gente não vai perder oportunidade, nem unidade básica de saúde ou de drive-thru, em vacinar qualquer pessoa que esteja dentro do grupo. Mas o pré-cadastramento, ele auxilia tanto o planejamento quanto o agendamento. O pré-cadastro, Silvia, ele não está restrito às pessoas acima de 85 anos, ele pode ser feito por qualquer cidadão. A diferença é que aqueles que não estiverem no grupo da vez, o agendamento não será efetivado. Mas ele entra na plataforma e quando estiver na vez do grupo dele, ele será acionado. Eu falo isso porque o senhor sabe que nem todo idoso tem uma pessoa que vai ajudá-lo a fazer o cadastro. A pessoa nem enxerga direito mais, né secretário? Mas vamos pensar assim, se tiver o idoso que consegue fazer o cadastro, se não, você fica tranquilo que essa hora vai chegar direitinho, você que vai estar nesse grupo de prioridade. Agora, secretário, eu tenho que conversar com o senhor sobre um assunto importantíssimo também que vem do interior. A cidade de Séries e algumas outras cidades já começam a declarar uma situação emergencial por falta de leitos. Como que os senhores estão se comportando diante disso? Justamente, Silvia, na primeira onda ficou muito concentrado na região metropolitana em torno do Distrito Federal. E essa segunda, como era de se esperar, o interior que tem mostrado um número exacerbado de casos. E muitos municípios não têm estrutura municipal adequada. Nós temos buscado fazer convênios, hoje nós já temos UTIs públicas em todas as macro-regiões, mas é um motivo a mais para a gestão municipal também, naquilo que tiver ao seu alcance, expandir a sua estrutura e, sobretudo, manter algumas restrições e uma conscientização da população. Você citou Séries? Acabei de receber uma informação agora cedo da nossa vigilância. É a primeira cidade que tem o primeiro caso confirmado e identificado de reinfecção pelo novo coronavírus com cepas diferentes. E não é a cepa de Manaus. Meu Deus, que notícia é essa, secretário? Desculpa, eu não sou da área de medicina, mas sou uma cidadã que também corra o risco de contrair a Covid-19. Como é que vocês vão lidar com isso? Existe alguma precaução maior? Olha, a precaução mesmo de evitar o contágio é o uso da máscara, o distanciamento e o álcool gel. E o que nos blinda, pelo menos de algumas cepas, é a vacinação. Até o momento, as cepas que estão transitando no Brasil, a vacina é eficaz. Mas quanto mais se multiplica a contaminação, mais tem chance de ter uma mutação genética e a vacina não ser eficaz. Então, mais um motivo para que a população tenha consciência em relação a esse movimento atual. Não vencemos a pandemia e não só depende de abertura de leitos para vencer. É uma questão muito comportamental. É, a gente está falando agora do perigo, mas eu quero falar de esperança. Que eu acho que me enche melhor ali o coração de quem está assistindo o Balanço Geral, falar de esperança do que somente da Covid em si. Mas 70 mil vacinas, mais de 70 mil vacinas chegaram nesse fim de semana, nessa remessa. Como é que vocês vão fazer aí, secretário, a distribuição para todo o Estado? E essa próxima remessa, uma próxima, já tem previsão? Silvia, essas 77 mil e 800, nós também recebemos com muita alegria e muita esperança. Às vezes o pessoal fala, ah, são poucas doses, mas cada dose é uma vida e cada vida importa. Então, recebemos com muita alegria, vamos somar algumas outras doses que nós temos de reserva técnica e já está sendo distribuído em todos os municípios do nosso Estado para que a população acima de 85 anos seja vacinada. Nós temos aproximadamente 52 mil pessoas nessa faixa etária. Secretário, eu vou estender, porque o senhor é um homem muito sabido de tudo que está acontecendo nesse mundo aí de coronavírus. chegou também no final de semana, inclusive televisionado para o Brasil inteiro, até para o exterior, o insumo importantíssimo para a fabricação de vacinas aqui no Brasil. O Estado de Goiás também recebe parte dessas vacinas e tem uma previsão de quando aquilo ali for diluído, aquele insumo todo for diluído para fabricar milhões de vacinas. A gente tem um pouquinho disso? Teremos muito disso, Silvia. O IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, que chegou no Brasil, aqueles litros, eles serão fundamentais, cada ml daquilo, para ser fabricada as vacinas, tanto do Butantan quanto da Fiocruz. Nós temos aí a Fiocruz com a capacidade de produzir praticamente 500 mil vacinas por dia e o Butantan de 800 a 1 milhão de vacinas por dia. Então, para a gente, a chegada desse IFA representa muito. Então, nos próximos dias, certamente, seremos inundados no sentido de doses chegando nos estados brasileiros e a população sendo totalmente vacinada. Então, vamos lá.